Feliz com a silência talvez, te conhecer Não importa contigo, nem sequer a razão Só sei que você fez muito bem ao meu coração Não importa contigo, não sei dizer Feliz com a silência talvez, te conhecer Não importa contigo, nem sequer a razão Só sei que você fez muito bem ao meu coração Amor, como é bom me atirar nos seus braços Ganhar seus abraços, quero sempre chamar Sorrir, cantar, você é a estrela mais linda Deus abençoe, cantar, você é a estrela mais linda Deus abençoe, cantar, você é a estrela mais linda Tirar os seus braços, ganhar os seus abraços Quero sempre sorrir, sorrir, cantar, cantar, você é a estrela mais linda Eu te abençoe, cantar, eu te abençoe, cantar, você é a estrela mais linda Você é a estrela mais linda Eu te abençoe, cantar, você é a estrela mais linda Eu te abençoe, cantar, eu te abençoe, cantar, você é a estrela mais linda Só um minutinho um pouquinho antes dessa música Eu fiz prestar atenção nessa letra Que é o título da música é Guerreira Valente Então é bem aquela coisa de sofrência hoje, né? Mulher, ele dá a volta por cima e tal A letra é super bacana, presta atenção que eu acho que vocês vão gostar Tentar te entender Eu tento O difícil é saber Qual é seu real sentimento Preciso aprender Certas coisas na vida Nunca mais me humilhar Na hora da partida Saber que é Deus Saber que é Deus É preciso Procurar outro amor Encontrar um amigo Eu não vou achar Vou dar a volta do Senhor Ser hereditamente Olhar só pra frente Deixar um dia Deixar um dia O meu padre com o esse Inventar uma vez Alimentar o meu ego Pensar um novo em mim Não sei mais abençoe Amém. 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 Amém.